Bom dia gente, espero que estejam todos passando muito bem. Eu quero falar, hoje vai ser um vídeo curtinho, vai ser sobre uns argumentos muito usados pelas pessoas religiosas, quando nós estamos passando por situações difíceis. É muito comum a gente ouvir, principalmente da boca de quem é evangélico, que Deus está nos testando, que estamos sendo testados. Eu digo isso como uma pessoa que já ouviu muito isso. Eu ouvi muito, ah, mas Atenéia, isso é Deus testando você. Deus está lhe testando para ver até onde você aguenta. Você está sendo testada na sua fé. Assim, de quem é católico eu já ouvi, essa é a sua cruz. Tudo acontece com um propósito. Ou então, como eu já ouvi de uma moça que seguia uma corrente espiritualista. Ah, olha, tudo isso que você passa, Atenéia, é para crescer na sua espiritualidade. As religiões sempre vão tratar de encontrar, procurar respostas. Mas talvez seja, assim, eu sou escritora, né? Eu estou escrevendo uma história e o pai do protagonista, né? O protagonista foi abusado pelo padrasto. O pai do protagonista diz em um capítulo, eu cansei de tentar encontrar uma razão. Talvez não haja uma razão. E talvez não haja. Assim, aí eu quero falar um pouco sobre o que dizem de que nós somos testados. Está aqui, neste livro, Bíblia Sagrada. Ó, Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. 13, 14 e 15, perdão. Para ver assim, ó, quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois, com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumido, consumado, produz a morte. Então, assim, o que esses versículos dizem? Esses versículos põem por terra o argumento de que nós somos testados. Quando eu, assim, estava num momento de extremo sofrimento, né? Que eu estava perdendo a minha fé nos tempos em que eu era evangélica. Disseram muito pra mim, olha, Ateneia, seja como Jó. Jó foi testado até o limite, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. E pense também em José, no Egito, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas, no final, ele suportou todas as provações e foi glorificado. Mas o que esses versículos de Tiago dizem? Que nós não somos testados. Eles põem por terra o argumento de que Deus nos testa. E, assim, eu ainda poderia acrescentar. E que Deus amoroso é esse que nos testa até o limite? Que hoje, quando eu penso na história de Jó, que me aconselharam tanto a ser como Jó, né? Não perder a fé, mesmo nos piores momentos. A história de Jó, eu só penso. Que Deus é esse que testa uma pessoa até ela não aguentar mais? E só ajuda quando acha que ela já aguentou demais. O que diríamos de um ser humano que só ajudasse o outro depois que achasse que ele já sofreu demais? É como disse o próprio Jesus Cristo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Outra coisa também que esses versículos põem por terra é o argumento de que tudo acontece com um propósito. Esses versículos dão muito bem a entender que as coisas ruins não acontecem por vontade de Deus. Que elas são produzidas por nós mesmos. Quando cedemos aos nossos maus instintos, né? Porque eu me lembro de uma mulher católica, né? Ela disse, olha, Ateneia, tenha paciência porque tudo ocorre com um propósito. Aí eu perguntei para ela, com que propósito uma criança é abusada? Aí ela disse, Ateneia, mas aí não é Deus. Aí são pessoas, é porque existem pessoas más. Veja como ela se contradisse. Então, aí veja, isso está aí, nesses versículos. Deus não testa ninguém. Então, não é para a gente acreditar quando algum evangélico diz, Ah, isso é Deus nos testando. Aliás, com o tempo, raciocinando, eu vi que muitos desses argumentos usados pelos crentes são ridículos. Não tem o menor, não tem a menor consistência. Eles são ridículos, não tem consistência e não resistem ao menor raciocínio. Mas nós temos sido condicionados desde crianças. Temos sido condicionados, temos sido manipulados, somos levados a acreditar. Desde crianças. É como diz Kennedy Littay, foi um verdadeiro estupro mental. Nós não somos orientados, nós não somos educados para pensar por nossa própria mente. E quando eu comecei a questionar, muita gente ficou dizendo, Olha, Ateneia, você não pode ter dúvidas, você tem que ter fé. É para você ter fé, não ter dúvidas. Mas ter dúvidas faz parte de ser humano. Ter dúvidas faz parte de ser humano mesmo. Não adianta a gente também tentar entender, né? Tentar usar argumentos para tentar explicar o porquê do sofrimento humano. Talvez não haja mesmo uma razão. Então, assim, eu quero dizer que... Eu vou produzir uma série de dois vídeos falando sobre algumas contradições bíblicas. Como foram mais de 60 contradições que eu achei, Para que não fique muito chato nem muito longo, Eu vou fazer uma série de dois vídeos. E bom dia a todos!